O pagamento do novo lote do abono salarial do PIS-PASEP do ano base de 2017 já está acontecendo desde o último dia 17. Nesta sétima etapa, os trabalhadores do setor privado nascidos em janeiro e fevereiro receberão dinheiro do PIS por meio da Caixa. Já os funcionários públicos com o final da inscrição número 5 receberão o dinheiro do PASEP pelo Banco do Brasil. O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017. Assim, quem esteve empregado o ano todo recebe o valor cheio, equivalente a um salário mínimo, R$ 998. Quem trabalhou por apenas 30 dias, por exemplo, recebe o valor mínimo, que é de R$ 84. Tem direito ao bônus salarial quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2017, com remuneração média de até dois salários mínimos.